A cidade, se calhar, não precisava tanto como aquela gente que vive na Lousã. No caso de não fazerem um metro, que achavam que deveriam repor os transportes que tinham. Esta linha nunca havia exposto a baixo, que é uma linha centenária. E é do tipo da minha avó. É uma linha muito engraçada, não tem comboios, nem tem mais nada. Então, vamos lá.